Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de didática geral. Olá, eu sou a professora Júlia Dantas e eu vou acompanhar vocês nesse percurso formativo. Aqui eu vou apresentar um pouquinho para vocês a nossa sala de aula, né? Bom, no ambiente virtual, quando vocês vêm aqui na lateral, vocês vão ter todas as minhas informações. Caso seja necessário que vocês entrem em contato comigo, que vocês deem uma olhadinha lá no Lattes, algumas referências, vocês fiquem à vontade para explorar a nossa sala de aula, ok? Bom, na nossa primeira parte da nossa sala de aula, vêm aquelas informações gerais com a nossa carga horária, o nosso curso, tudo que é pertinente a ele. Nossa primeira atividade, no primeiro dia de aula, é um questionário diagnóstico que eu quero, espero que vocês participem e o façam, ok? Em seguida, vamos lá para as nossas unidades. Nós teremos três unidades. A nossa primeira unidade, o título dela é a apresentação do plano de ensino e introdução aos conteúdos norteadores. Ela vai abrir no dia 30 do 9 e vai ficar aberta até o dia 10 de outubro. Então, se liguem nas datas, não percam os prazos, ok? Nessa primeira unidade, vocês vão ter acesso ao material que está separadinho para que vocês façam a leitura, vocês assistam os vídeos complementares para poder elaborar a atividade avaliativa da unidade. A atividade avaliativa da unidade, ela consiste na elaboração de um vídeo, um vídeo curto de até dois minutos, a elaboração de um texto descritivo desse vídeo e também uma imagem para ser a capa desse vídeo quando a gente for usá-lo em um outro momento. Vou só mostrar aqui para vocês como é que está organizada a nossa unidade. Então, está aqui, ó, o material didático, ele está separadinho aqui na pasta, vocês vão poder acessar, vai ter a nossa aula já lá disponível, tem os nossos vídeos de apoio também em uma pasta separada e as atividades que vocês vão ter que entregar conforme o nosso cronograma. Lembrando que essas atividades, elas só serão abertas quando nós iniciarmos a unidade e vocês têm o prazo até a gente finalizar a nossa disciplina para concluí-las. Não percam esse prazo. Na segunda unidade, nós falaremos dos métodos de ensino e os tipos de avaliação. É uma unidade um pouco mais densa, mas o material, ele está bem elaborado, a nossa aula já está lá disponível para vocês fazerem uma leitura prévia, já está todo o material lá à disposição de vocês. Ao final dessa unidade, vocês terão um questionário de cinco questões objetivas com o conteúdo da unidade 1 e da unidade 2. O questionário, ele só vai ser aberto após a última aula da unidade. Então, fiquem ligados nos prazos que estão informados lá na nossa sala, ok? Temos também o material disponível para leitura e o material de apoio, os vídeos que vocês vão poder assistir para a gente poder debater um pouquinho sobre os conteúdos. E está aqui a nossa atividade. E passando para a nossa terceira e última unidade, nós teremos lá, mais uma vez, as orientações de como vai funcionar. O nosso tema é a função social da escola. É um tema mais filosófico, a gente vai ter um ambiente mais propício para discussão, porque vocês já estarão apropriados dos conceitos que a gente vai abordar lá na segunda unidade. E também temos todo o material didático aqui para que vocês acessem, façam a leitura e os vídeos de apoio para que vocês possam também ter um embasamento para responder a nossa última atividade. E chegando nessa última unidade, nessa última atividade da unidade, nós encerramos a nossa disciplina. Lembrando que a nossa disciplina encerra no dia 20 de outubro. Então, não percam os prazos. A nossa sala de aula estará aberta até o dia 20 do 10 para vocês finalizarem todas as atividades avaliativas. Eu espero que vocês tenham uma disciplina muito proveitosa. Me coloco à disposição para auxiliá-los em caso de dúvida, em caso de necessidade de apoio para executar alguma das atividades solicitadas. E espero que vocês gostem da nossa disciplina. Muito obrigada e encontro vocês na segunda-feira.